Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal no vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a como deixar a tela do seu smartphone com cantos arredondados é bem simples tudo que você vai precisar é de apenas um aplicativo e o link para você tá fazendo o download e a instalação está aí na descrição do vídeo então vamos lá basta você vir aqui abrir o aplicativo e essa aqui é a interface do aplicativo você deve fazer conforme eu estou é informando aqui primeiro você vai ter que ligar aqui a esse botão aqui para botar em sim depois de ter feito isso você vai marcar essa opção aqui o segundo aqui se caso eu tiver desmarcado e essas três opções aqui que é é borda na primeira tela na segunda tela e nos aplicativos aqui você pode estar regulando a borda em volta aí da tela conforme você deseja quanto mais você aumentar aqui a porcentagem maior é a da borda o legal que eu achei que foi no 13 aqui já tá de bom tamanho para o meu gosto aqui vai do gosto de vocês 12 e 13 aqui já ficou bem legal feito isso basta você simplesmente pegar e fechar o aplicativo então você abriu o aplicativo aqui você já percebe que a borda está arredondada você quiser mandar uma mensagem também o canto fica arredondado aí ó vamos mandar uma mensagem aqui no grupo então o canto permanece arredondado então é bem simples de você tá fazendo esse efeito no seu smartphone como você pode ver na parte de cima aqui ele está com o canto arredondado aqui embaixo ele não está tudo isso é e as configurações que você pode fazer para estar deixando ele com o canto arredondado de uma forma bem melhor então pessoal espero que você tenha gostado desse aplicativo link para download e instalação do aplicativo está na descrição do vídeo não esquece de deixar o like nesse vídeo que é muito importante e fica com Deus fica na paz aí fui